Belém tem uma referência mundial dentro das artes marciais. Não só dentro do jiu-jitsu, mas dentro do karatê, até mesmo no boxe. Belém tem uma tradição muito grande. Então, esse evento, o maior evento de artes marciais do mundo, tendo a oportunidade de acontecer na cidade das Mangueiras, em Belém do Pará, eu acho que é uma oportunidade não só para os lutadores, mas também para as pessoas que estão tendo a oportunidade de participar de uma forma direta ou indireta. Sou o Lioto Matida, eu nasci em Salvador, Bahia, mas vim muito pequeno para Belém do Pará. Fui praticamente nascido aqui. O UFC é um marco, como eu já falei, é um marco para todos os lutadores, a Copa do Mundo dos Lutadores, todo lutador quer estar no UFC. E eu tenho 35 anos e luto desde os meus 17 anos, MMA. Então, tudo começou aqui, nessa cidade. Toda a galera que luta, sempre o sonho é chegar no UFC. Meu nome é Michel, é o Richard de Cunha dos Prazeres, conhecido como Michel Trator, nasci na cidade de Belém, no estado do Pará. Cara, é uma emoção muito grande de estar lutando em casa depois de 7 anos, voltando a lutar aqui, no maior evento do mundo. Essa energia é muito boa, entendeu? Eu estou muito focado para dar o meu melhor para esse público. Sou de Irocântara, conhecido como Iro Marajó, nasci na cidade de Soura e no estado do Pará. Quando eu penso em lutar em casa, lutar em Belém do Pará, eu fico tão feliz que eu fico emocionado. Então, eu sempre fui um cara agressivo nas lutas, agora eu vou lutar com inteligência e com agressividade. Então, é uma grande satisfação lutar em casa, lutar para o povo paraense. Oi, galera, sou o Davidson Figueiredo, sou de Soura, nasci lá, e sou do Pará, representando aí. Eu me profissionalizei aqui, um pouquinho mais para cima no Amazonas, na cidade de Manaus. Comecei ali na antiga academia já falida, a Asli, junto com o Ronaldo Jacaré, há 13 anos atrás. Meu nome é Alan Patrick, Silva Alves, sou lutador do UFC, peso leve. Pô, já passei tantas dificuldades na minha vida, entendeu? Minha história é uma história muito triste, mas eu consegui, de milhões, eu e meu irmão, nós conseguimos sobreviver, sobreviver, que a gente viu, nós vivemos antes, num bairro que nunca tinha oportunidade, muito tráfico, morte, e nós sempre queremos estudar, indo para o mundo da luta, do esporte. Cara, eu estou muito emocionado, meu irmão, vou, vai ser tudo de bom, vai vendo a minha família lá, minhas filhas, a minha esposa, a minha mãe, o meu pai, que é um cara que torce muito para os meus irmãos. O estado do Pará, eu nasci numa cidade, no interior daqui, do estado do Pará. Mori até uns 15 anos no campo, entendeu? E, cara, lá era muita relação, sofremos pra caramba lá. E, graças a Deus, não passamos fome, porque lá era farto, entendeu? Mas, pô, meu pai sofria pra caramba, todos os dias tinha que levantar cedo, dormir tarde, e todo dia acordar três horas da madrugada, para ir cuidar de lidar com o gado, e a gente junto com ele. E, graças a Deus, hoje eu estou representando o Brasil no maior evento do mundo. Então, cara, essa é uma felicidade sem tamanho, cara. Porque, se eu olhar pra trás, eu vejo tudo que eu passei lá atrás, e hoje estou aqui podendo dar o meu melhor para o meu estado, para o Brasil. Você chegou aqui, e é uma oportunidade única para todos os fãs verem de perto o UFC, entendeu? Eu acho que é muito importante, acho que todos os parámetros estarem ali prestigiando os atletas locais, os atletas brasileiros, passar essa energia de perto, eu acho que é muito importante para a gente, lutador. E, graças a Deus, Deus é maravilhoso na minha vida, e na terceira luta ele já me botou para lutar em casa, principalmente o UFC, que é a estreia aqui em Belém do Pará. Aqui sempre esperamos isso, e, graças a Deus, chegou a nossa vez. É a oportunidade para a gente mostrar que aqui no Pará existem lutadores com potencial para estar em um grande evento como o UFC. O Paráense é uma pessoa gente boa, se te conhecer agora te leva para casa para almoçar, é um cara bem tranquilo, que gosta de todo mundo, gosta de fazer amizade, e é um povo muito gentil, muito carismático. Onde você chegar em qualquer casa, você fala, e aí meu amigo bacana, o cara, pô, beleza, vamos entrar, vamos almoçar na nossa casa, senta aí, o cara te bota para você sentar lá, e essa é a cultura paraense, é servir as pessoas também. Por isso que quando às vezes a gente sai de um lugar e vai para o outro, o cara muda assim, a gente sente, porque aqui o carinho é muito grande um pelo outro, entendeu? Pô, estou muito feliz, cara, de saber que o primeiro evento do norte, aqui do ladinho da minha casa, então, cara, eu estou a mil por hora, estou adrenalizado, estou representando o norte, todos os brasileiros, e tipo assim, na minha casa que eu me profissionalizei, então, tipo assim, não há dinheiro que pague isso daí. Esperem aí um deus da guerra diferente, com um visual novo, e um cara muito bem preparado para essa luta aí. Pode esperar um Michel Trator muito abusado para frente, sem freio, não venho para dentro, e vou dar o meu melhor, com certeza, eu estou muito treinado. Eu quero que chegue logo o sábado que eu vou dar o meu melhor para todas as pessoas que merecem o meu melhor, e eu luto sempre por aquelas pessoas que nunca me abandonaram, que gostam de mim, que estão sempre perto de mim, e pode ter certeza que sábado eu vou dar tudo de mim, vou dar tudo de mim e ninguém vai roubar essa vitória no quintal da minha casa.